Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é uma Kev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, é o seguinte, eu vou estar falando sobre o nerf da lâmina do infinito e depois mostrando a lógica e vou atualizar daqui a pouco. Vamos lá pessoal, sobre a espada do infinito, a app que finalmente se pronunciou e vai dar uma nerfada. Eu não sei se isso vai ser suficiente, mas era uma coisa que eu vinha pensando. Eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, vamos lá. Eles acabaram de fazer esse post no Reddit aqui faz uma hora mais ou menos. Eles falaram assim, ó. Olá gente, nós liberamos o item espada do infinito mítico, o item mítico espada do infinito no update 7,01. E desde então a gente tem escutado um monte de discussões saudáveis sobre esse item, tá? Em resposta do que ouvimos, estamos tentando dar para vocês um contexto do que a gente pensou quando criou esse item e das mudanças que estão chegando para essa espada. Vamos lá, itens míticos. A presença de itens míticos no gameplay é para prover uma interação de um nível acima do que a gente está acostumado no jogo. Eu vou meio que resumir aqui o que eles estão querendo dizer. Eles estão falando assim, que os itens míticos, eles são para ser bem mais fortes mesmo do que os itens lendários, por exemplo. É para ser um item que muda a mesma forma de jogar, influencia diretamente no gameplay e nas partidas, tá? É para funcionar desse jeito. Inclusive eles falam que esse é o primeiro e ainda veremos mais itens míticos. Ou seja, aparentemente a lâmina do infinito vai ficar ali por muito tempo dentro do jogo. Não vou entrar em detalhes se isso é bom ou ruim, eu vou falar isso depois. Vamos lá. E aí eles falam que é real para mudar mesmo, para você ver o jogo de outra forma. Sem ser só construir e atirar e construir e atirar e brigar e atirar e construir e atirar. É para você experimentar outras formas de jogar. E aí eles falam assim, que às vezes isso pode acabar saindo do controle e um balanceamento seja possível. Aqui eles estão falando que vão mudar na próxima semana. No patch já na próxima semana eles vão mudar a lâmina do infinito. Aqui eles falam o que eles vão mudar. Eles vão tirar a habilidade de juntar material e de construir. Tá. Ainda eles estão falando que eles vão continuar ouvindo o feedback da comunidade e tudo mais. Vamos lá. Será que isso realmente vai funcionar para resolver a lâmina do infinito? Tem muita gente falando que tipo, tá, o problema da lâmina do infinito é tipo, sei lá. Eu tenho que carregar balão, porque um jeito de counterar é com balão, lança-foguetes, shorting, essas coisas. Mas desde que você tenha o balão. Balão é um item indispensável para você conseguir counterar. Vamos lá. Se é obrigatório carregar um balão, às vezes você tem que deixar o quê? Uma sniper para carregar um balão? Às vezes você tem que deixar um lança-foguetes para carregar um balão? Será que compensa investir tanto em um item que talvez você nem venha a usar? E por exemplo, um cara acabou de fazer um post lá no meu grupo do Facebook, do Fortnite Battle Royale Brasil, que ele falou, às vezes eu deixar uma sniper para pegar o balão, eu perco 10 kills na partida que eu poderia fazer com a sniper por causa de um balão. E ele morreu para a lâmina do infinito. Ele até estava bravo por causa disso. Agora sobre a questão de construção. Hoje, na minha partida, eu até falei isso para o Mario hoje à tarde. Eu falei, talvez tirar a habilidade de construção. Foi exatamente o que eu falei, era umas 4 horas da tarde para ele. Por quê? Aconteceu na minha partida. Eu estava perto de Paraíso das Palmeiras, sobrou eu contra o cara da espada. Só que, para a minha sorte, eu tinha um lança-foguetes e eu tinha aquele sistema de trilhos, de linhas que sobem a montanha. Então o círculo estava pequeno, eu ficava no círculo subindo, quando chegava lá em cima pulava, descia e ficava subindo e descendo, subindo e descendo. E tentando acertar ele de bazuca. O problema é, ele podia construir. Eu não tinha outra coisa a não fazer. Tanto que, no momento que eu fui para o chão, eu morri. Eu dei 180 nele e morri. Mas, mesmo assim... Então, tipo... Talvez, se ele não pudesse construir, eu teria ganho essa partida. Mas aí, é um caso muito específico. Eu estava no lugar certo, tinha a corda para eu ficar pulando. E, beleza. A gente sabe que não é o caso de muita gente. Então, eu não sei se isso vai resolver ou não a questão do problema da lâmina que está gerando. Eles falam até que a lâmina do infinito era para ser poderosa. É para oferecer, sei lá, uma certa vantagem. Mas, também tem que oferecer um certo risco. A pessoa não pode... Ah, eu sou invencível, eu posso fazer qualquer coisa. Que, construindo, você poderia fazer qualquer coisa mesmo. Por exemplo, agora, tem montanhas que você não vai conseguir subir. Ou seja, uma montanha mais alta, às vezes, no final do jogo certo, você não consegue subir e o cara lá de cima pode te matar. Ponto positivo, às vezes, nisso daí. Então, eu não sei como é que vai funcionar essa mecânica. A gente tem que ver. Vai chegar no update da semana que vem. Eles ainda não falaram se é terça ou quarta-feira. Mas, a gente só vai poder começar a ver as mudanças reais mesmo na semana que vem. Eu acho assim... Talvez, se a lâmina do infinito fosse uma coisa mais aleatória. Tipo, eu sei que ela tem que ficar lá no pedestal, na pedra, fincado e tudo mais. Mas, se ela fosse, sei lá, desse respawn em qualquer lugar do mapa, sem aquele feixe de luz azul, eu acho que seria um pouquinho mais justo. Porque qualquer pessoa poderia pegar. Porque agora, tá meio que desbalanceando até o servidor. Porque todo mundo tá caindo ali naquela montanha. E morre, tipo, sei lá, 40 pessoas ali no começo da partida. O primeiro círculo fecha, tem 20 pessoas vivas. Então, tá desbalanceando bastante o jogo. Então, vamos ver se vai ser só essa mudança ou se é a Epic que vai mudar mais alguma coisa no futuro. Então, pelo menos, alguma coisa já foi feita. Então, agora, resta esperar. Então, agora, vamos ver o que a loja nos trouxe hoje. Vamos lá, 6 segundos pra atualizar a loja. Vamos ver o que a gente tem hoje. Atualizando. Opa! Veio o boneco de neve. Soldado raspadinha. Cara, olha essa mochila. Mano, que coisa mais linda. Pera, eu vou tirar um print aqui. Eu vou tirar um print. Que coisa mais linda, sério. Mano, gostei, gostei, gostei. Eu preciso comprar isso. Mano, olha essa picareta de gelo. Que coisa linda. Sincelo. Aí veio o breakdance. Todo mundo conhece. A prismática. Beleza. Volta da vitória. Motoca. Aí veio o... Limpando a poeira dos ombros. E o... Patrulheiro de assalto arranha céus. Tá, né? Tudo bem. Mas, cara, que coisa mais linda isso aqui. Sério. Olha isso, mano. Mano, se as granadas mudassem pra... Essas cabeças de boneco de neve. Mano, eu preciso comprar essa skin. Sério. Eu preciso. Necessito. Olha isso. Meu Deus. Bom, então é isso aí, pessoal. Essa daí foi a loja. Lembrando que se for comprar essa skin, não esqueça de verificar se o código maquevinho aqui tá na sua loja. Se não tiver, reinicie o Fortnite e coloca, tá? Sem falar que não existe, reinicie o Fortnite e coloca. Que você ajuda demais o canal. Muito obrigado aí pra quem já ajuda. Vocês são incríveis. Então, agora deixem aí nos comentários o que vocês acham dos nerfs aí. Do nerf, né? Que a espada do infinito vai receber. Você acha que isso vai resolver? Vai diminuir a potência? Ou você acha que vai continuar a mesma coisa? Que construção não influencia tanto? Vamos ver o que vocês acham e depois a gente abre uma discussão, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Partiu o vídeo e até a próxima. Valeu e... Faleu! E aí E aí E aí E aí E aí